O Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Governador Valadares, em parceria com a Polícia Civil, apresentou nesta quinta-feira a prestação de contas das obras de construção do novo prédio do IML, o Instituto Médico Legal, a Delegacia de Plantão, a Perícia Criminal e a Cadeia de Custódia da Comarca e Região e também a apresentação dos trabalhos da instituição na cidade. Vamos ver a reportagem. A entrevista coletiva teve como foco a prestação de contas sobre os valores gastos na obra do Complexo Predial Policial, no bairro Santos Dumont 2, em Governador Valadares. A parceria é entre o CONCEP, Conselho Municipal de Segurança Preventiva, que faz a gestão dos recursos, e a Polícia Civil, que monitora o andamento da construção. Até o momento, já foram aplicados na edificação pouco mais de um milhão de reais, Como detalhe, é o presidente do CONCEP, Alexandre Salmén. Nós já recebemos e investimos na obra, até o momento, em torno de um milhão e cem mil reais. Precisamos de um pouco mais para concluir essa primeira etapa da obra, entregar essa primeira etapa para já começar a funcionar, que é o IML e a Delegacia de Plantão, e para iniciarmos uma segunda etapa, que é a construção da perícia criminal e da cadeia de custódia. Então a gente precisa de mais recursos para concluir essa segunda obra. Essa primeira obra, a gente está entregando ela em torno de três meses no máximo. O Complexo Predial Policial terá 5 mil metros de área construída. Ficarão integrados aqui a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, a Unidade Regional de Custódia, a Central de Perícia Criminal e também o Instituto Médico Legal, que inclusive já está funcionando. Aproximadamente 50% das obras já estão concluídas. A Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público, o Poder Judiciário, está construindo um complexo que vai atender toda a parte de plantão policial. Perícia, custódia de materiais apreendidos e o IML. Vão estar todos concentrados no mesmo ambiente. A previsão de conclusão do nosso plantão é para dezembro desse ano. As demais partes da obra vão ser para 2024. Na coletiva de hoje foi anunciado que parte do dinheiro investido no espaço tem origem em repasses do Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público do Trabalho e a Vara de Execução Penal. Até o momento foram captados e repassados ao CONCEP 990 mil reais. O desafio agora é levantar recursos para a mobília da estrutura. A gente está trabalhando com emendas parlamentares, solicitando aos deputados da nossa região que transfiram recursos através de emendas para aquisição de imóveis e imobiliários no geral. A importância maior dessa concentração dos serviços é aprimorar nossa mão de obra e reduzir deslocamentos. Isso também facilita a vida da população que precisa do atendimento da Polícia Civil, uma vez que todas as conduções e todos os atendimentos vão ser realizados no mesmo local, evitando o transporte de materiais, evitando o transporte de pessoas, de presos, de testemunhas. Tudo vai ser feito no mesmo local.